Portanto, no vídeo anterior eu falei do projeto 101 livros de fantasia e ficção científica. Em particular falei dos livros que eu já li desta lista, que já foram 16. Dois de eles foram lidos este ano, outros têm sido lidos ao longo dos tempos. Alguns já foram lidos desde que comecei o canal, há outros que long, long time ago. Mas o que interessa neste vídeo é que eu vou falar dos livros que me interessam ler. Eu não vou dizer que vou lê-los já, já a correr este ano, mas que alguns deles poderão aparecer. Portanto, sem mais delongas, vamos a isto. Eu organizei aqueles que eu quero ler por ordem de aqueles livros que eu já tenho. Spoilers para próximos book haul, provavelmente. E mais para o final, serão livros que eu ainda não tenho. Portanto, vai haver uma wish list no meio deste vídeo. A primeira que aparece aqui na lista é Crónicas do Regicida, o nome do vento do Patrick Rothfuss. Como eu disse na vídeo anterior, eu em séries vou contar apenas o primeiro livro para fazer a série. Isto agora ficou tão mal explicado. Bem, enfim. Eu já tenho o primeiro livro desta série, do Patrick Rothfuss. Provavelmente é daquelas coisas que eu não vou ler já. Eu sei que já é imensa a gente à espera do terceiro livro há imenso tempo. Portanto, eu vou deixar mais algum tempo, mais alguns meses ou um ano ou dois, antes de ler o livro, o primeiro livro da trilogia. Mas, por acaso, tenho alguma curiosidade. Já ouvi coisas boas, ouvi coisas más. Não faço a mínima ideia sobre o que é que é. Irei descobrir quando começar a ler. Depois de seguida, Duna, do Frank Herbert. Que, por acaso, faz parte ali já da minha TBR. Eu vou tentar começar a ler no mês de Março o Duna, porque foi emprestado pela filosofia do canal do Daily Masses. Que ela tem uma edição fantástica, The Penguin Galaxy. Que é linda, absolutamente linda. E eu vou, então, ler o livro. É o primeiro de uma série de ficção científica, do qual eu pouco ou nada sei. Mas vou descobrir. Aliás, eu ouvi... comecei a ouvir no mês passado. Ouvi uma hora do audiobook deste livro. E a coisa estava a ser extremamente interessante. Tinha ali umas personagens extremamente interessantes. Eu não percebi para Davina do que é que estava a acontecer. Mas, quer dizer, percebi. Mas não sabendo como é que a coisa se desenrola, é normal não estar a perceber nada. Próxima série. A série Roda do Tempo, do Robert Jordan. Fantástico. Estes livros estão a voltar a ser editados em português. Eu não me recordo que editora. Será que é a Bertrand? Talvez. Pelo menos o primeiro livro foi agora recentemente voltado a editar. O que é ótimo. Para quem lê em português. Porque eu vou ler a série em inglês. Spoilers para book haul. Spoilers para book haul. A quinta dos animais de George Arwell. Ou o triunfo dos porcos. Que é um livro que eu já tenho para ler. Eu já estou para ler este livro há anos. Eu comprei o livro de propósito em inglês. Para o ler. Eu já não sei em que ano é que foi. Mas deve ter sido para aí em 2016. Eu em 2017 que eu comprei o livro. Nós estamos aí em 2019. Eu ainda não leio o livro. Eu sei spoilers do livro. Eu sei quase tudo aquilo que vai acontecer no livro. Falta ler o livro. Peço desculpa agora por estes gestos todos. Mas isto é um pequeno... Lembrete a mim própria para ler o raio do livro. Está na hora. Está na hora. Está na hora de ler o livro. Pronto. Porque por acaso é um livro que está na minha TBR para este ano. E que já devia ter aparecido na couve. A couve está-me a falhar. A couve está-me a falhar. Próximo livro. A história de uma serva. Da Margaret Atwood. Que também é um livro que eu não tenho muita pressa de ler. Porque há muita hype à volta do livro. E então eu não tenho tido pressa nenhuma para ler o livro. Apesar de já o ter cá em casa. Já o mostrei em alguns vídeos. Por acaso ele está mesmo aqui à mão de semear. Quero só esticar a mão. E ele está aqui. Nesta edição maravilhosa. Talvez o facto de isso sair a continuação. No final. Em setembro. Acho que é em setembro. Deste ano. Talvez seja uma boa ideia. Entretanto. Pensar nisso. Pensar em ler este. E depois encomendar o outro. Se tiver uma capa que faça pandan com esta. Porque senão. Vintage Classics. Vamos ter problemas. Quer dizer. Pois. Mas o outro não é um clássico. Portanto não pode fazer pandan. Dammit. Laranja Mecânica. Do Anthony Burgess. Um outro livro que eu também comprei. De propósito. Para o ler. Ainda não o li. Tenho imensa curiosidade com este livro. Em particular porque quero ver o filme. E ainda não vi o filme. Porque ainda não li o livro. A Máquina do Tempo. Do H.G. Wells. Agora para que ler este livro? Quando é que agora para ler este livro? Em novembro. Eu era para ter leído este livro. Para o. Seifield Challenge. Que para quem gosta de ficção científica. Recomendo. Portanto o Seifield Challenge foi durante. Acho que foi de novembro a janeiro. Portanto novembro de 2018. A janeiro de 2019. Organizado e criado pela Sofido da LMA Assis. Pois eu era para ler este livro. Mas depois troquei por um outro conto do H.G. Wells. Provavelmente irei ler. Até porque eu já disse à Sofia. Que em princípio vou tentar fazer um Seifield Challenge. Prolongado. Portanto um Seifield Challenge 2019. O ano todo. Escusava-me de ter agardido. Mas pronto. Não há problema. A Mão Esquerda das Trevas. Da Ursula Le Guin. Ou Ursula K. Le Guin. Em português aparece sempre. Porque é Ursula K. Le Guin. Em inglês é sempre só Ursula Le Guin. Porquê? Não faço a mínima ideia. Eu vi no outro... O que é que eu vi? Ah já sei. Foi numa... Na newsletter da Penguin. Falavam sobre... Livros que falavam sobre género. E falavam sobre este livro. Que... Que eu também tenho em inglês. Em que a sociedade criada pela autora. É uma sociedade onde não existe género. Não existe nem masculino. Não existe género. E isso pareceu muito interessante. E eu acho que vi alguém. Recentemente. Ler este livro. Que também teve uma excelente opinião sobre este livro. Portanto. Talvez quando terminar. Ursula Le Guin. E vai ler outros livros da Ursula K. Le Guin. Ou então que guardo para o ano que vem. Porque isto é um problema. Isto são muitas coisas. São muitas séries. Depois um outro que vem a seguir. É o Silmarillion. Do Tolkien. Livro que eu não vou ler tão cedo. Porque... Eu ainda me estou a ambientar com o Senhor dos Anéis. Diz a pessoa que já leu imensas vezes. O Senhor dos Anéis. Mas isto é tudo muito novo. E eu só tenho isto em português. Eu não sei se quero ler isto em português. Portanto. Se calhar vou ter que esperar. Arranjar uma... Uma versão em inglês. E depois talvez leia. Leia. Neverwhere. Na Terra do Nunca. Diz o Neil Gaiman. Sabe que eu consigo tirar um livro daqui. Isso é mexer muito. Consigo. Só tenho que me levantar. Tudo porque eu quero vos mostrar estas capas maravilhosas do Robert McKinnis. Tivessem mais livros com estas cartas. E eu delirava com elas. Não sei nada sobre este livro. A não ser que se passe em Londres. Mas que é tipo uma Londres subversiva. Ou Londres subterrânea. Olha que engraçado. Estão a ver aqui o que está aqui atrás? Hã? 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 Exatamente. Está a dizer que faz parte desta lista. Ou se não é desta é de uma parecida. Pronto. E é Neil Gaiman. Neil Gaiman vale sempre a pena. Depois de seguida. The Hyperion Cantus. Do Dan Simmons. E sim. Por acaso é um livro que eu estou a pensar de ler este ano. Que é o... Portanto ler o primeiro livro. Porque isto também é uma série. Que tem quatro livros. Talvez não consegui lembrar do nome dos outros livros. Mas não lembro. Não interessa. Hyperion. Ficção Científica. Robôs Estranhos. Pelo menos as capas que eu tenho visto que remete para isso. E pronto. E é Dan Simmons. Aquele autor que eu tenho imensos livros. Mas que apenas li um. Stardust. O Mistério da Estrela Cadente. Também pelo Neil Gaiman. Um outro livro que eu tenho para ler do autor. Porque eu tenho muitos livros do autor. Por ler. E que... Este acho que é mais na onda da fantasia. Mas é isto também. Eu acho que este também é... Exatamente. The Dark Classic of Modern Fantasy. É clássico e é moderno. E é de fantasia. Stardust. Que por acaso também tenho. Este é um bocadinho mais difícil de lá chegar. Também tenho nestas capas maravilhosas do Robert McKinnis. Small Gods. Do Terry Pratchett. Eu não vou ler o Small Gods. Enquanto não chegar lá mais ou menos perto. Porque eu estou a ler. Isto faz parte da série This World. E eu estou a ler This World por ordem. Se quiserem saber um vídeo sobre... Pronto. Começar a ler This World. Ou perceber se me lembram mais coisas sobre esta série. Eu tenho um vídeo só sobre isso. Vou tentar deixar nas descrições. O Small Gods. Eu acho que é um stand alone. Será que estou enganada? 5 segundos. Por acaso até... Eu achava que estava mais longe deste livro. Estou a 3 livros de chegar a este livro. Portanto. Talvez ainda o vá ler este ano. Small Gods. E... Exatamente. É um stand alone. E é sobre os deuses. Do This World. Eu adoro estas capas. Tenho de dizer sempre isto. Ilustradas pelo Josh Kirby. São absolutamente fantásticas. Este livro por acaso até está novo. Quase. Mas vou comprar uma segunda mão. Portanto. Provavelmente. Eventualmente poderei chegar a ele. este ano ainda. Small Gods. Também do Terry Pratchett. Este. Este eu tenho... Este é um dos livros que mais para o final. Da série This World. Não é stand alone. É... Primeiro de uma série de 3. É talvez um dos livros mais referenciados do Terry Pratchett. Eu acho que vai ser fenomenal. Porque é sobre um... Codman. Ou seja. Um viagrista. Que tem que escolher. Entre ser condenada à morte. Ou tentar revitalizar os correios da cidade mais importante de This World. Que é Ankh-Morpork. Então. Que vai dar em coisas muito interessantes. Eu acho que este vai ser um dos livros que vou ler fora de ordem. Porque... Já ouvi várias vezes dizer que é um dos melhores livros da série This World. Porque eu já comecei a ver o início do filme. Porque existe uma adaptação da BBC. Com excelentes autores. E que eu quero ver. Tipo... O mais rápido possível. Então... Acho que sim. Este vai ser lido fora de ordem. Depois. Série Conan o Bárbaro. Do Robert E. Albert. Eu por acaso tenho um livro. Está guardado num sítio onde eu não consigo lá chegar agora. E Conan o Bárbaro. Por acaso é uma série que eu tenho algum interesse em ler. Não sei se em B&B seria a melhor formato. Ou se os originais do Robert E. Howard seriam o melhor formato. Irei descobrir num futuro... Não muito breve. Provavelmente. Série The Codex Alerta. Do Jim Butcher. Que por acaso foi um livro que me deram. O primeiro. Também está num sítio que é um bocado difícil de lá chegar agora. Foi oferecido pela... Vanessa. Vanessa Schilling. Que é como a Dora lhe chama. E agora estou-me esquecendo o nome do canal dela. Mas eu deixo essas coisas todas na descrição se não for esquecer. Sei que também é uma série de fantasia. E parece-me que vai ser interessante. Como tenho o primeiro. Provavelmente irei ler um dia destes. O último dos livros que eu tenho. É O Homem Ilustrado do Ray Bradbury. Que eu tenho em inglês. Depois. Agora muito rapidamente. Os livros que eu não tenho. Mas que gostava de ter e de ler. Estes não vou entrar em grandes e pormenores. Porque a minha parte deles eu tenho ensinado. O Matador 5 do Kurt Vonnegut. A Boleia Pela Galáxia do Douglas Adams. Já ouvi dizer que o Douglas Adams tem um tipo de humor bastante parecido com o Terry Pratchett. Ou na mesma onda. Também é muito bem recomendado pelo Neil Gaiman. Portanto, tudo boas razões para o ler. A trilogia do... A trilogia do... A trilogia fundação da... Do Isaac Asimov. Sim. Também está na ordem do dia para ser lido. A The Princess Bride de William Goldman. E o Robô do Isaac Asimov. Existe uma edição absolutamente fantástica. Acho que é da Vintage. Que reúne todas as coisas que o Asimov escreveu sobre os robôs. Portanto, aquilo também é uma série muito grande. Eu ando doido nela. O Mundo Marciano do Ray Bradbury. Portanto, são os contos de Marte. Ou qualquer coisa assim no género. Está na minha lista de coisas a ler. Eu tenho alguns desses contos num dos livros de antologia do Ray Bradbury. Mas, pronto. Não sei quais é que são. Câmbio de Gato, do Kurt Vonnegut. Que é outro livro do Kurt Vonnegut que eu gostava de ler. Era uma vez em Watership Down, do Richard Adams. 20 mil éguas submarinas, do Gilles Verne. Eu não sei porque ainda não tenho este livro. Quer dizer, sei. É porque ainda não encontrei uma capa que eu gostasse a um preço assim, fixe. E deve ser o próximo e último Gilles Verne que me interessa ler. A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. A Estrada, do Cormac McCarty. Guerra Mundial Z, de Max Brooks. Eu sou a lenda, do Richard Madsen. Eu ainda não sei porque é que não tenho nada de Richard Madsen. Diz a pessoa que adora coisas de terror. The Way of Kings, do Brandon Sanderson. Não vai ser o próximo Brandon Sanderson que eu vou ler. Os Despojados, da Ursula K. Lewin. Alguma linda vem aí do Ray Bradbury. Este está no topo dos livros do Ray Bradbury que eu quero ter. A Revolta na Lua, de Robert Heinlein. Ou Heinle. Vamos fingir que é assim que se diz. E um estranho numa terra estranha. São dois livros deste autor que eu gostava de ler. Parece-me qualquer um deles bastante estranhos. O Vô do Dragão, Cavaleiros de Pern, da Anna McCaffrey. McCaffrey? Uma autora que é extremamente bem referenciada na fantasia. Em português está escutado. Sabem que é daquelas séries que também são gigantes. Toda a volta um dragões. Mas eu já disse que é uma série gigante. Pois, é uma série gigante. Eu não sei se quero começar mais uma série gigante. E por último, 2001 Odisseia no espaço do Arthur C. Clarke. E este eu estou na dúvida se quero ler ou não. Provavelmente o livro que se eu algum vez encontrar na biblioteca. Provavelmente irei ler por lá. Porque, não sei. Ou então vou ver o pneu do filme. Que não sei se cheguei a algum dia a ver. Estes são os livros que eu ainda não li. Mas gostava de ler. Portanto, os primeiros desta lista são aqueles que eu tenho. E que provavelmente irei chegar mais depressa do que aqueles mais do final. em que eu não tenho e alguns não tenho pressa nenhuma inteira. Ou até sequer procurar por eles. Desta lista, vocês já leram alguns? Acham que devo pôr algum em prioridade para ler ou para adquirir? Dicam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.